Estamos aqui no Babado, já tô dizendo que você veio com essa cor por conta do Palmeiras. Boa tarde, Magalhães. Não, mulher, boa tarde. Eu quero me ausentar desses comentários, tá? Eu não tenho meu time fixo, mas eu tenho pra quem eu vou torcer no sábado. Não quero, né? Revelar. Não, porque eu tenho... Mas você tá na Black Friday, minha? Não tô, sou cara. Sou uma mulher cara de janeiro a janeiro. Tá vendo isso aqui, Nanda? Sim. Tô me perguntando. A Anitta tá usando um desse também. Sim. A diferença é quando ela tem uns cristais caindo assim e o meu não tem. Entendi. Mas é caro, viu? É, né? Se tem uma mulher cara, sou eu na Paraíba. Não entra em Black, não. Não, não. Desconto de 50%. Você tá no Black? Nunca, jamais, querido. Não, eu já não. Não trabalho com descontos. Também não. Ei, gente, a vida não tá fácil pra Kerline, não, viu? Ela foi a primeira eliminada do BBB. Uma semana só, não. Aí muita gente, assim, não. Participou do Big Brother, muda a vida. Olha ela que teve um choro mais comentado do Big Brother. Aguenta essa cara dela, Nanda. E tava cheia de dívida. E tava cheia de dívida antes de entrar no Big Brother. Mulher, para, Buqueque. Tava cheia de dívida antes de entrar no reality e pensou que ia mudar a vida dela. E aí? Diz que só em uma semana. Depois que saiu, ela ganhou 200 reais até agora. Fui? 200 reais. Não teve nenhuma loja que não tratou. Até agora não, né? Gente, eu não acredito. Ela tá tão linda. Pessoal diz, João Pessoa, as empresas que quiser chamar a Kerline, a pobre, maravilhosa, gente boa, divertida demais. Aí eu... Ela disse que já teve uma notícia que ela leu que foi 5 reais. Não, gente, aí também já é demais. Ela fala. Vamos ver o vídeo? Ela falando, explicando melhor. Dá tempo não. Dá tempo não? Não, não. A gente só vai contar hoje. Tá bom, tá certo. Então, foi 200... Foi 200 reais. Tem. Gente, vamos ajudar a Kerline, né? Vamos ajudar a menina. Não tá fácil não, viu, mulher? Pra ninguém. Não tá bem difícil. Não tá fácil não. Gente, por falar em não tá fácil, um jornal chamou a Anitta de ex de Neymar, gente. Como é que pode ir, senhora? Um buqueque. Eu não sei. Porque ela vai cantar no final, né? Na final do Libertadores. Exatamente. Ela vai cantar amanhã, amanhã, né, buqueque? É, mamão, aqui no SBT. Flamengo e Palmeiras. Ai, tô animada. Aí a capa do jornal foi dizendo que quem ia cantar. Bota aí a capa, bota aí a capa no aire. Que fala que é a ex de Neymar. Gente, isso é título pra Anitta, gente. La ex de Neymar, que cantará na Vila de Copa Libertadores. La comembole, que foi o americano que... Confirmou que é a liga que organiza a Copa das Libertadores. Por ela música, ela partiu no Flamengo e na Palmeira. Como é que pode? É uma mulher conhecida. Ela será lá encarregada. Ah, que mulher? É o quê? Carregada, encargada. Eu tô bacana com isso. Ai, gente. Meu pai, sério, mulher. Ex de Neymar. Anitta, não se pronunciou ainda, gente. Não, ainda não. Ela tava preocupada com outras coisas. Menina, eu tô é morta. Ex de Neymar. Não merecia, gente. Por causa desse fogo que teve, né, entre os dois. Agora, gente, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Pra frente, pra frente. Simária disse o seguinte. Perguntaram, né? Você volta com o ex-vivente e... Nunca mais, nunca mais. Então, em qualquer língua que você... Acabou, acabou. Ela disse, né? Bom dia, eu dançou. Acabou. Ela tá assim, next, next. Próximo. Próximo. Próximo, né, amor? É o seguinte. A partir de segunda-feira, o com você começa mais cedo. 1h10, tá? Então, se você gostou desse formato de hoje, o programa é menorzinho. Vai ser a partir de segunda-feira desse modelo. Tá, fica agora com o especial Black Friday. Lembra sempre que o sucesso é ser feliz. Ser feliz só depende de você até segunda. Beijo. Vamos torcer pelo Flamengo. Vamos lá, vai.